Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser um brinco igualzinho a esse anel. Os materiais, o nylon 35, a tesourinha, uma base para brinco ou um azol, um elo grande, uma agulha, pérolas número 6, vou usar também um cristal. Cristalzinho aqui, e pérolas tamanho 3. Então, vocês vão pegar um metro de nylon para começar, e vamos passar uma pérola 6, uma pérola 3 de um lado, a outra do outro lado, uma 6 de um lado, uma 6 do outro, uma 3 de um lado, uma 3 do outro. Aí, eu pego uma, número 6, para cruzar. Vai ficar essa florzinha aqui, ó. Agora, eu vou pegar duas pérolas, duas pérolas de um lado, duas do outro, e eu vou cruzar com o cristal. Esse cristalzinho aqui, é como se fosse uma pérola, é, tamanho 6. Não, tamanho 6 não, tamanho 8, uma pérolazinha, como se fosse uma pérola tamanho 8. Agora, eu vou pegar mais duas pérolas tamanho 3. De um lado, e duas do outro. Agora, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, pra me ajeitar. Vocês vão vir aqui, ó. Pego o fio que está na minha mão direita, e vou passar, ó. Nessa pérola daqui do cantinho. Passo pra lá. Pego o meu fio que está na mão esquerda, e vou cruzar nessa pérola, ó. Vou passar pra cá, cruzando. Fica essa florzinha aqui. Pego o meu fio, qualquer um dos fios, vou descer aqui, ó. Passar por dentro dessa pérola, 3 e dá 6. Vou pegar. Uma 3. Uma 6. Uma 3. Uma 6. E uma 3. Vou vir, ó. De baixo pra cima, só na pérola número 6. E vou passar meu fio, só na número 6. Vou passar na próxima pérola 3 e na 6. Tô passando na 3 e na 6. Vou repetir. Mesmo processo. Uma 3. Uma 6. Uma 3. Uma 6. E uma 3. Aí, vou vir, ó. De baixo pra cima, vou passar só na pérola número 6. Passo aqui, ó, na número 3 agora. Tô passando aqui, ó, na número 3 e na número 6. A minha bolou aqui toda, meu Jesus. Pronto, já desembolei aqui, né? Já passei aqui uma pérola 3, uma 6, uma 3, uma 6 e uma 3. Vou passar novamente na pérola 6, ó. Agora, vocês estão vendo que esse fio está pra cá. Tem esse pra cá. Agora, eu vou passar o meu, esse que eu tô fazendo aqui, ó. Nessa 3 e na 6. Nessa mesma 6. Vai ficar, ó, um para um lado e o outro para o outro lado. Agora, eu vou pegar. Uma 3. De um lado. Uma 3 do outro lado. Uma 6 de um lado. Uma 6 do outro lado. E eu vou pegar uma número 3 para cruzar. Agora, eu vou pegar uma agulha. Que vai ficar mais fácil com a agulha. Já passei minha agulha. Agora, eu vou descer minha agulha nessa perla daqui, ó. Número 6. Desci minha agulha. Agora, eu vou pegar 4 pérolas. 4 pérolas. Aí, eu vou descer aqui, ó, de cima para baixo. Pegar a minha agulha. Eu vou passar nessa número 3 aqui, ó. E na número 6, ó. Tô passando. Na número 3. E na número 6 aqui. Agora, eu vou passar novamente nessa número 3 aqui, ó. Na 3 e na 6. Passo novamente. Vou pegar mais 4 pérolas. Peguei 4 pérolas novamente. Agora, eu vou vir aqui, ó. De baixo para cima. Eu vou subir aqui só na número 6. E aí, ó. Vou passar meu fio nessa do meio aqui, ó. Agora, eu pego uma pérola número 3. Eu vou passar dentro dessas 4 pérolas daqui, ó. Passar dentro das 4. Aí, eu botei uma, fechou. Passei. Passei. Agora, eu vou pegar uma número 3. E eu vou passar aqui, ó. Na 3 e na 6 aqui do meio. Vou subir nessa número 3 aqui, ó. Número 3. Passo mais uma número 3 na agulha. E vou subir novamente dentro de todas essas 4 daqui. Aí, quando passa, fecha. Vai fechando todos os espaços que tem. Pego uma número 3 aqui. Vou tapar esse último espaço. Vou passar nessa do meio, ó. Pronto. Olha como que ela fica. Tipo um coração. Ó, como que ela fica. Um coraçãozinho. Aí, eu vou descer com o meu fio. Vou passar pra cá. Não importa aonde que eu vou passar. Eu tenho que chegar nesse lado, nesse e nesse. Para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu vou agora. O meu já está aqui prontinho, ó. Eu passei. Vocês vão ter que sair um fio em qualquer pontinha, ó. Vão sair um fio em qualquer pontinha. Vou passar aqui na agulha. Não, pode ser. Vou passar 4, 5 pérolas. 5 pérolas. Pegar o meu elo. Passar aqui na base. Aí, eu vou fechar. Pego o elo. Vou passar dentro aqui, ó. Desço ele até aqui. E volto nessa pérolazinha aqui, ó. Pronto. Olha que coisinha mais fofa que ficou aqui, ó. Bonitinho, ó. Agora, é só dar meu nozinho. Vou dar um arremate. E... É só arrematar. E o brinquinho está pronto. Tá muito pequeno aqui. Meu fio vai ser ruim para me arrematar para vocês verem, mas... Arrematar é só dar os nozinhos aqui. Eu venho aqui. Passa a minha agulha dentro da laçadinha, ó. Já arrematou. Passa novamente na laçadinha. Aí, eu vou passar nessas pérolas aqui para esconder o nozinho, ó. Passa a minha agulha na pérola 6. E vou descendo aqui em algumas pérolas para esconder meu nó. Aí, eu corto ele cá na frente. Eu vou passar em várias pérolas para depois cortar. Então, meu brinquinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Até lá. Certo. E até a próxima aula. Então, eu vou passar no início lá.